Muito bem, muito bem, muito bem. Eu estou vendo que tem bastante cansaço mental escondido aqui atrás. Tem também muita dor de cabeça aqui nos cantos. Eu vou remover agora todo esse cansaço mental que está impregnado aqui. Essa dor de cabeça que está fixada aqui no seu cérebro e não quer sair. Eu vou retirar agora, tá bom? E ao final desse vídeo você não terá mais nada. Você não terá mais cansaço mental e nem dores de cabeça. Ok. Vou passar a minha essência desincrustante, que vai me ajudar a retirar. Vou começar retirando esse cansaço mental que está bem aqui escondido aqui atrás. Olha. Muito bem, eu peguei bastante. Agora eu vou puxar. Nossa. Está grudento. Nossa. Seu cansaço mental está bem grudento. Isso significa que está pesado para você, não está? É. Tem mais aqui, olha. Deixa eu pegar de monte para puxar bastante. E te ajudar logo com isso. Aí peguei, vou puxar. Até tem um fio aqui. Nossa. Bastante. Vamos ver. Tem mais aqui escondido aqui, olha. 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 Você sabia que quanto mais gosmento ele está, é porque mais mal ele faz, mais cansaço ele traz. E mais dor de cabeça também. Esse meu óleo, ele é bom, porque ele me ajuda muito. Ele faz remover facilmente todo esse grude, sabe? Vou pôr mais aqui na minha mão. Que tem mais aqui pelos cantos. Tem bastante cansaço mental. Mas eu tenho certeza que você vai sair daqui renovada. Aqui tem mais, olha. Olha. Aqui tem mais aqui. É bastante mesmo. Aqui tem mais, mais aqui no canto. Tem mais cansaço mental aqui, olha. Olha. Nossa. Isso. Já está se sentindo melhor? Consegui tirar bastante cansaço mental, viu? Você está sentindo mais leve a cabeça? Sim? Ah, que maravilha. Nossa, isso é muito bom. Tem alguns cansaço mentais bem aqui, olha. Aqui, olha. Eles estão muito grudados. Então, eu vou precisar da ajuda de um cabinho. Eu vou pegar aqui um cabinho. Vou dar uma esfregada primeiro e depois eu venho puxando, porque está bem duro. Você estava sofrendo bastante com esse cansaço mental, hein? Deixa eu esfregar aqui, assim. Então, eu vou pegar aqui um cabinho. Nossa, olha. Nossa. Bastante. Agora eu vou puxar isso aqui. Espera aí. Consegui remover tudo. Remover essas partes. Consegui remover essas partes que estavam bem fixadas aqui. Pronto. Agora vamos tirar essa dor de cabeça. Tem muita dor de cabeça aqui pelos cantos. Tem muita dor de cabeça aqui. Bem fixada no seu cérebro. No seu crânio. Tem muita dor de cabeça. Vamos remover tudo. Vou precisar de mais um pouquinho de óleo. Esse óleo é muito bom. Ele é muito bom. Ele remove qualquer dor de cabeça. Muito bem, vamos lá. Dor de cabeça vai sair agora. Um. Jogos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Também está bem grudenta, viu? Nossa Muito bem Mas está saindo Está sentindo a melhora? Estou removendo tudo Tudo Toda dor de cabeça está saindo agora Toda vez que eu faço esse movimento de tirar É a dor de cabeça que vai saindo Mentalize isso Porque isso é muito poderoso E funciona de verdade Resta só mais um pouquinho aqui Pelos cantos escondida Eu vou tirar tudo Pronto Que maravilha Que ótimo Eu consegui tirar Parece que tem só mais uma gotinha aqui Mais uma gotinha Não pode ficar Não pode ficar nenhuma gotinha Nenhuma Porque uma gotinha já é capaz de dar uma dor de cabeça Isso Consegui tirar tudo Deixa eu só ver bem aqui Se não tem nada Nada, nada Nenhum vestígio Nem de dor de cabeça E nem de cansaço mental Não tem nada Não tem nada Não tem nada Nada, nada Me diga como você está se sentindo Saiu? Ai Que coisa boa Saiu todo aquele cansaço mental E aquela dorzinha de cabeça chata Saiu? Eu sabia Esse procedimento não falha Não falha Que bom Que bom Olha Nesse espaço que ficou vazio Onde estava toda aquela gosma de cansaço mental E toda aquela gosma de dor de cabeça Ficou vazio E eu vou preencher agora Para nunca mais esse cansaço e essa dor de cabeça voltar Porque quando eles voltarem Vai estar tudo preenchido com muita saúde E não vai ter mais espaço para eles Então eu vou preencher agora Com muita saúde Com muita essência de flores do campo Com muita essência de vida De paz, de amor Vou preencher com todas as coisas boas desse mundo Nesse vidrinho Eu guardo todas essas coisas boas Todas essas essências E quando eu pingar essas gotinhas no seu cérebro Preencherá todo o espaço que foi deixado Pela dor de cabeça e pelo cansaço mental Ok Vamos lá Vou pingar aqui no seu cérebro Aqui Todo esse espaço Onde estava a dor de cabeça Olha Estou preenchendo tudo Tudo Para não sobrar mais nenhum espaço Isso Pronto Pronto Preenchi com essa essência milagrosa Poderosa Agora eu vou espalhar bem Deixa eu espalhar bem Tipão Des impossível Fui C faith Céreроб Agora eu vou por você Dois Pronto, bem aqui pelos cantinhos onde a gente tirou bastante crostra de cansaço mental, onde a gente tirou bastante grude aqui no cantinho que estava bem escondido, lembra? Deixa eu espalhar bem aqui no cantinho, para nenhuma dor de cabeça voltar mais. Ah, é aqui nos cantinhos onde o meu dedo não alcança, eu vou pegar o meu rolãozinho, que também é pura essência de cura e de milagres. Deixa eu abrir aqui. Tem cheiro de vida. Olha, tem cheiro de saúde. Nossa. Bem aqui nos cantinhos do seu cérebro, onde estavam escondidas as dores e o cansaço. Agora aqui mais para o canto. Deixa eu ver onde mais aqui... Ótimo aqui. Ótimo. Pronto. Esse rolãozinho, ele é mágico. Ele é mágico. Vamos selar com a chave de ouro, dando umas batidinhas. Pronto. 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 Como você se sente? Que maravilha. Que bom. Então, deixa eu só fechar agora o seu cérebro aqui. Deixa eu selar com as minhas mãos. Pronto. Seu cérebro está selado, está abençoado, está preenchido com toda a saúde desse mundo. Pronto. 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 Pronto.